Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Se não tiver, que tudo fique bem. Gente, eu vou gravar aqui a parte da loja, a parte de maquiagem. Vou fazer esse vídeo, acho que em três partes, para não ficar muito longo. Está sendo bastante pedido, né? E como prometido que eu ia me esforçar para gravar, eu vou mostrar. E eu vou mostrar, gente, de mão meus cílios, que a mulher está aprendendo a colocar. Ó, saí do trabalho agora e eu resolvi passar aqui para gravar. Então, eu vou começar mostrando aqui pela frente para vocês. Vou deixar meu corpo de novo. Aqui, olha, de cílios e maquiado, tá, gente? Maquiei para vir gravar aqui para vocês. Afinal, eu estou vendendo maquiagem, então eu tenho que aprender para me poder vender melhor, né? Então, como o meu canal é de dica, além de eu mostrar o tour, eu vou dar essa dica. E quando a gente usa, mostra, o cliente fica interessado e a gente aproveita e diz que tem na loja. Então, a frente está assim, mais ou menos. Está bem do lado da loteria. Mas eu vou mostrar primeiro esse lado aqui de maquiagem. São duas portas. Meu esposo está ali na frente. Então, está assim, ó. Tem duas portas. Aqui e a outra de lá. Eu vou começar filmando por esse lado daqui. É... Aqui está a promoção, que no dia das mães a gente vai sortear vários presentes. Quem comprar 20 reais em compra, ganha cupons para concorrer. Então, começa assim. Aqui está... Tem essa mesa, mesinha aqui, que a gente coloca caderno, coloca meia, é jeans. Deixa eu vir para o lado aqui. Vou gravar aqui com a câmera frontal, pessoal. Fica melhor. Então... Aqui está os jeans. Vários jeans. Não vou mostrar tudo detalhadamente, não, porque senão fica muito bom. E desse lado aqui, ó... Desse lado... Deixa eu fazer assim para parecer bem de longe. Mas... Thaís está escondido ali. Aí o cabelo erupiado. É... Desse lado dali a gente colocou... Um painel de maquiagem, coisas de cabelo. Que tem todo tipo de pincel. Tem kitzinho de pincéis. Aí coloquei também... Colocamos por categoria. Todos os pincéis. Os pincéis maiores a gente colocou lá em cima. O jogo de pincéis. Aqui tem unha portiça. Unhas portiças. Falo errado. É... Cola para unhas. Algumas coisas já estão faltando. Lá em cima a gente colocou bonés. Cílios. É... Cílios. Aqui vem a parte de esponjinha. Toda a parte de esponjinha. Deixa eu deitar aqui a câmera. Olha. Deixa eu colocar assim. Toda a parte de esponjinha aqui. Aí terminando aqui, já vem a parte infantil de... De laços. Acessórios infantis. Alguns porque lá para trás tem um painel que tem. E aqui a gente montou esses presentes aqui também. Presentes que eu vou deixar prontinho. Presente da Natura que a gente vende aqui também. Tem bolsinhas. Bolsinhas. Esponjinhas. Essas esponjinhas são R$4,50. E vai chegar a reposição. Essas bolsinhas aqui também. Deixa eu colocar de longe pra ver. Assim que tá lá. Painel de maquiagem. De acessórios para maquiagem e cabelo. Né? Esses cílios meus que eu peguei daqui, gente. E desse lado aqui, não menos importante, tem essas maravilhosas bolsas. As queridinhas. Que elas saem bem menos. Por que que saem bem menos? Não é que as bolsas não sejam bonitas e boas. É por conta que na pandemia as pessoas vão comprar sempre as que estão mais em conto. No caso, a gente tem as mais baratas que vendem mais. Mas a gente tem essas bolsas que são lindas, olha só. Tem de toda cor. Lá atrás tem mais em estoque. Aqui ficou o necessaire. Bolsinha de festa, olha. As bolsinhas de festa. Aqui, bolsinha infantil. Ali embaixo tem mais. Bolsinha infantil. Aqui tem essas frasqueiras. Aqui a gente colocou esses bonés. Aí colocou esses... As paletinhas que estão na promoção estão de 12 reais. Aquele espelho aqui também é decorativo. E aqui embaixo... A gente colocou essas bijuzinhas aqui que são baratinhas. Dois reais do pazinho de brinco. Tem uns de um. Todas são dois. Tem uns que são um real. Hoje eu estou bagunçando. Deixa eu arrumar aqui. Pincei. Pinceizinhos. Aqui embaixo tem cinto. Pasculino. Carteiras. Cueca boxe. Essas... Essas bolsinhas assim que o cidadão compra para levar chuteira. Para levar para o treino. E... Aqui em cima, presentezinho infantil que a gente coloca. Tinha mais o cinema, já vendeu. Tinha mais... Coroinha, já vendeu também. Graças a Deus. E lá em cima a gente coloca as mochilas. Todas as mochilas. Deixa eu ver assim. Colocar assim. Todas as mochilas. E esse lado aqui fica assim. E aqui... Tem... A promoção de rolon. Dá para ver. A promoção de rolon. E o lado daqui... Aqui. O lado daqui... É... Os acessórios para laços. É... Fone de ouvido. Aqui tem mais bolsas. Bolsas de viagem. E... Esse lado daqui... São todas as bijuterias. Em cima a gente colocou... É... Bolsinhas... Infantis, olha. Tem as bolsinhas infantis. Tem... É... Cordãozinho, colazinho. Tem brinquinhos de todos os tipos. E aqui tem as... Tem mais bolsas que a gente pendurou aqui. E colocou aqui as... Desculpa. Asiupi, como chama a Thaís. E... Aqui embaixo... Aqui embaixo fica... É... A promoção de sabonete. Sabonete surtido. E... Eu vou mostrar a parte... Da... Parte de cozinha e cosmético no outro vídeo. Porque vai ficar muito longo. Aqui... Então... Essa é a primeira parte. Parte da frente. E não mostrei detalhadamente. Mas eu vou mostrar no outro vídeo, tá? Então acompanhe aí que a gente vai postar o segundo vídeo da... Da outra parte da loja. E dessa parte da frente também a gente deixa esse manequinha aqui, ó. Que isso vai dar pra ver. Ó... Eu só mostrei essa parte da frente. E o segundo vídeo vai ser a parte lá de trás. A gente vai dar praxe. Que isso vai dar praxe. Àham. Tem que tirar mais... Tá em mains?